Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. O desejo da maioria dos brasileiros é adquirir a casa própria e economizar aquele dinheirinho do aluguel, que como nós sabemos, não tem volta, não é? Mas e quando você está prestes a receber a chave de um imóvel que você adquiriu e descobre que, na verdade, comprou gato por lebre? É justamente essa a situação vivida por centenas de famílias na capital. O sonho da casa própria dessas 18 famílias e de outras 836 virou um verdadeiro pesadelo. Os três empreendimentos começaram a ser comercializados em 2008. E pelos anúncios da época para os compradores, não restava dúvida que a construção seria de condomínios fechados. E foi acreditando nisso que Gislaine investiu o dinheiro que vinha poupando há mais de cinco anos para poder sair do aluguel. Qual era a proposta? O que tinha? O que o residencial oferece? Olha, tem piscina, duas piscinas, três piscinas, uma infantil. Tem espaço gourmet, que era o sonho, né? Para fazer festa de criança, tudo. Teria churrasqueira com forno de pizza, praças espalhadas pelo condomínio. Assim como os outros compradores, este advogado descobriu recentemente que a área está registrada como loteamento e não como condomínio. O que contraria os documentos assinados e a promessa dos corretores. Nós fomos induzidos ao erro. Em todos os momentos que nós procuramos a Goldfarb, que nós procuramos a aquisição desse imóvel, desse empreendimento, nos foi oferecido como condomínio. E para nós, sem grata surpresa, viemos a descobrir que se trata de um loteamento. De acordo com o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Cuiabá, um loteamento inclui infraestrutura pública. Já o condomínio é uma área privada. O loteamento, ele é um empreendimento imobiliário que é feito onde existe a abertura de vias, necessariamente vias públicas, destinação de áreas para equipamentos comunitários e áreas verdes. Nesses loteamentos, você cria lotes. Cada pessoa que comprar, ele é proprietário daquele lote. No condomínio, você não fala mais em lote, você fala em fração ideal. Da mesma forma que você tem num prédio, condomínio de prédios, você tem a fração ideal do corredor, garagem, do saguão, no condomínio de casas, você tem as frações ideais. Você não é dono do terreno, você é dono da fração ideal. Nós tentamos ouvir as empresas responsáveis pelo empreendimento, porém todas as entrevistas agendadas foram canceladas pelas construtoras. Em nota, a assessoria de imprensa informou que em relação ao inquérito promovido pelo Ministério Público Estadual, as empresas ainda não foram notificadas e devem se pronunciar dentro dos trâmites da lei. Na verdade, a gente comprou como condomínio, só que vai receber um loteamento, um bairro aberto, como qualquer outro bairro em Cuebá. Não vai poder impedir que ninguém entre na área de lazer, que ninguém entre na piscina, que ninguém vai no espaço gourmet. Segundo informações do IPDU, ainda existe uma possibilidade de reverter o problema. Já aconteceram casos do loteamento se transformar em condomínio fechado, posteriormente através da concessão de uso das áreas públicas. Obrigado.